Senhor presidente, demais deputados, quem está assistindo a TV Alerze, eu queria parabenizar a deputada Dani Monteiro por criar essa campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nos estádios do Rio de Janeiro. Na realidade, foi um avanço muito grande. Todos nós sabemos que a violência acontece em todos os cantos, em todos os locais e as emendas garantiram a contradisseminação, a promoção de programas educacionais que disseminassem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós achamos que esses programas, eles devem ser, sim, programas que abordem a questão de gênero, de raça, de etnia, de sexo e todas as outras formas de preconceito que existem na nossa sociedade. Então, a retirada da palavra gênero, ela deixou de lado um segmento da sociedade que precisa de um olhar diferenciado. É importante que a gente faça esse debate. O preconceito está disseminado do lado de fora, mas aqui também, aqui dentro dessa casa. Então, parabéns, deputada Dani. Foi um avanço que se conseguiu nesse limite possível. E eu quero valorizar a sua capacidade de articulação para que o projeto não fosse jogado totalmente na lata do lixo. Então, foi um avanço que a gente conquistou aqui dentro. Parabéns.